E esse aqui foi feito com moranga. Isso, com abóbora de pescoço. Abóbora pescoço, ou quem quiser fazer com moranga, dá pra fazer também. A cabotchan, ela solta aquelas fibrinhas. Não é que fica ruim, mas fica diferente. Então aqui, com abóbora de pescoço, que é aquela grande também. Ou com a moranga, quem quiser fazer, dá pra fazer também. Dá, com a paulistinha também, fica bom. Fica bom também. Aí, o que você vai fazer? Cozinhar ela de cerca de 20 minutos ou 30 minutos. Se você gostar mais molinha, bastam 20 minutos. Se você gostar ela mais consistente, um pouquinho varia de abóbora pra abóbora. Aí aqui, vamos colocar aqui, duas xícaras mais ou menos de abóbora. Você coloca na panela. E deixa aqui, eu já vou fazer... Caiu um paninho aqui, Lucas? Depois você pode pegar, por favor. Quer colocar o restante do açúcar? Pode colocar, tem mais um pouquinho ali. Aí a gente coloca uma xícara aqui, pra quem quiser também. Uma opção gostosa é colocar o coco calado. Uma xícara mais ou menos de coco calado. Então, pra três de abóbora, uma e meia de açúcar na proporção. Uma de coco calado. Pode ser qualquer tipo de coco que você tenha. Até se você colocar ele mesmo seco, vai umedecer aqui, não tem problema. Aí a gente pode colocar uns pauzinhos de canela. E lembrando, os cravinhos sempre tirados depois. Tem alguma dúvida interessante, algum comentário legal, Luquinhas? Tem sim. Um, dois, três... Vamos colocar cinco, a gente colocou no outro, né? Vou colocar uns cinco no outro. Pra não esquecer. Colocou, tirou, hein? Sim. É igual palitinho de carne. Não pode. Ó, dois pauzinhos de canela e cinco. Aí quanto mais tempo a gente deixar aqui, mais ela vai ficando homogênea, vamos assim dizer.